Música Vitimevecção balon e reitera claram, Rússia indemnização do Estado, o montante quase reino tolonolo. E a fulana no governo de Rússia Secretaria está do assunto toponímia na organização urbana ralou evicção da comunidade e a itara claram dele e ocupa raio na propriedade do Estado. Mas também evicção vitima balon e reitera o indivinização do Estado, o montante reino do Rússia e o Rússia. E o programa de prece está do assunto toponímia na organização urbana considera a indivinização da comunidade balon e reitera. O montante. O processo é o que está no assunto. Nós estamos reforçando o que está no fundo. Depois que o rússia estava sobrenatural. Então é a etapa reino-keristiana. A etapa não é mais raro de expressão. Obras públicas vão. A gente vai lá. O salário cê-lo, o selário cê-lo. E vai nos ver também, se sabe como vai estar no estado, se tem que subir. Se raída, estava claro. Música Raide e Raistade. Eu estou atendendo aqui. Raide e Raistade. Depois de uma, sabemos o mais tarde. Bálo, Rússio, estou 28 mil. Você vai atentando, ou não? Você está estando a minha gabinete nesta? Governo, na tal, ouçam para falar de diminuição, que é grande e ruim, que foi ouçam para a gente. O governo, tudo não é capaz, não é? Mas, o decreto lei 33, a terra para 3, não é? Nós, foi muito, quando, pela santa, vendedores, que é, não é? 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 ação nebrutalismo no governo Lafou Uluk e Nibinjação Moloch Haloevicção. Se ator a saia comunidade nebe ocupa espaço público no raio-estado e capital dele. Baseia-se no decreto Lei Número Tolo para Rihundruar Ruanulo Resinhar, Loron Sanulo Resinjito Fulan Janeiro. Na primeira alteração, no decreto Lei Número Tolo Nulo Resinjito para Rihundruar Walu, Loron Ruanulo Resinjito Fulan Agusto. Quando vai isene no Ordem Público, nebe Bando Cidadão Sira, atu ocupa espaço público onde hala atividade de negocio Santina de Jesus, Agustino da Costa, XMN